Salve, salve passageiros e passageiras de ônibus! Estamos aí então hoje pra conversar um pouco sobre o Bus Simulator 21. Galera, como todos sabem, eu já jogo o Bus Simulator, né? Agora nunca sei, galera. Eu acho que é o 19, né? Que é o último que é lançado. E a produtora já falou que não vai passar por 2020, né? Já vai pular direto pro de 2021. Ainda não se tem data do Bus Simulator 21, né? Consegui também algumas imagens aí, pouquíssimas imagens, né? Um pouquinho de informação também, nada que a galera já não saiba. Somente formalizando aqui pra vocês, né? Em vídeo, em áudio aqui. E pra saber a opinião da galera aí, né? Que joga, que não joga, que tá pretendendo jogar, né? Eu quero saber nos comentários aí. Cada um de vocês aí que assistiu o vídeo aí, deixa sua opinião sobre a espera do jogo, né? E muito bem, galera, o Bus Simulator 21. O Bus Simulator 19, galera, já é um ultra puta mega simulador. Eu jogo, eu sei o tanto em questão de simulação, os detalhes de simulação, desde som a tudo. É puta completasso na simulação. Então imagine o 21, né? Então, eu vou ler aqui algumas coisas que eu juntei, algumas informações de alguns blogs, não é nada que o Lucas aqui pegou do céu, né? Então, a maioria aqui já sabe. Então, somente formalizando aí pra gente ver um pouquinho da opinião da galera aí nos comentários. Então, vou deixar na tela umas imagens aí poucas, mas vai estar passando aí e a gente vai conversando um pouco aí, né? Galera, então, o Bus Simulator 21. No Bus Simulator 21, os jogadores poderão esperar pela parte mais abrangente da popular série de jogos até o momento, com um número impressionante de ônibus oficialmente licenciados e fielmente modelados por fabricantes mundialmente famosos, como Alexander Dennis, bem como várias outras marcas de renome mundial que serão reveladas em um momento posterior. Bus Simulator 21 não só oferecerá a frota de veículos mais moderna, mas também apresentará um ônibus de dois andares e ônibus elétricos pela primeira vez na história da série. Cara, muito legal essa parte dos ônibus elétricos que no 19 não tem, né? E ônibus de dois andares, galera. É um jogo... O Bus Simulator, né? Ele é um jogo diferenciado de outros games, tipo Truck Driver, até mesmo Euro Truck, né? Ele não é viagens inter... Nossa, eu ia falar internacionais, não tem nem como ir de ônibus, né, mano? Interurbanas, que é um exemplo de sair de uma cidade e ir até a outra, né? Eu acho que isso não vai vir no Bus Simulator 21. Procurei sobre essa informação, eu acho que não. Não deve existir essa oportunidade... Essa questão de viajar de longas distâncias, vamos dizer assim, sei lá. Igual os caras colocam molde ali no Euro Truck, né? Pra usar ônibus. Não sei se hoje em dia já faz parte, né? Faz tanto tempo que eu não sei como é que tá o Euro Truck. Não sei se tem que botar molde ônibus ou se já vem em DLC alguma coisa, né? Que você compra. Mas enfim. Então, o Bus Simulator, ele é nada mais do que... Você tem uma linha circular de ônibus dentro de uma cidade, né? E aí você vai em bairros diferentes. Cara, é uma linha de ônibus, né? É a mesma coisa que o Bus 19, mas o Bus 21 vem com mais detalhes, né? Principalmente pra essa nova geração que ele também já foi anunciado que poderá vir para a nova geração, né? PS5 e essas novas do Xbox. Então, com certeza, vai vir e ser um gráfico da porra, mano. Um gráfico caceta, mano. Mas a questão é que pro PS4 já foi anunciado. Parece, galera, eu não posso confirmar com vocês, mas parece que pra versão PC, a galera aí já vai estar disponível pra teste, acho que em maio, galera. Mês que vem nós estamos agora dia 23 de abril. Este vídeo foi gravado, né? E então, pelo que eu vi, pra maio vai sair uma versão beta tester aí pra uma galera do PC. Mas eu acho que vai vir antes do Farming Simulator 22, eu acho que... Eu que tô achando, galera. Não consegui data, não tem data ainda. Mas eu acho que julho, tardar agosto, pode ser. Então, quem já tá querendo aderir o game, prepare os borsitos aí, né? Eu acho... Eu acho que deve... Essa é a opinião do Lucas. Eu tentei procurar alguma informação mais ou menos. Não consegui, os caras não deram detalhe mesmo, né? Mas se for baseando pelo preço do 2019 e com as novidades e melhorias do 2021, eu acho que deve estar nas... Vai sair... Eu acho, como eu falei, espero nos comentários aí, a opinião de vocês também, que ele não deve baixar de menos de 250 reais. 249, 250... Eu acho, né? Tô fazendo um comparativo com o que já é do Buzz 2019, né? Buzz Simulator 19, tá? Então isso é uma opção minha, né? Então, continuando aqui, então, né? Com a ajuda desta enorme seleção de ônibus, os jogadores podem começar a dirigir em dois enormes mapas. Ao lado de uma versão retrabalhada da cidade europeia anterior, Sensade Valley, incluindo sua extensão de mapa oficial. Buzz Simulator 21 também oferecerá um novo cenário americano à cidade de Angel Chorris, que se inspira na área da Baia de São Francisco. Mano, eu acho que essa foi a questão-chave do Buzz Simulator 21. Porque o que eu vi da galera, eu dei uma pesquisada nos comentários, né? Nos blogs, nas redes sociais, que começaram a compartilhar e eu fui lendo os comentários, né? Galera, o que os gringos, velho, falaram desse mapa, disse que vai ser top esse da Baia de São Francisco. Bom, apesar... Quem já jogou jogos que passa pela cidade de São Francisco, meu amigo, a cidade é muito top, mano. Então imagine uma linha de ônibus na cidade de São Francisco, na Baia de São Francisco. Eu... Quem sou eu pra falar? Nunca fui lá, mas já joguei jogos de corrida, de coisa que passa pela cidade de São Francisco, coisa e tal, né? Até jogos de simulação, cara, coisa de viagem, né? E a galera tá muito ansiosa por conta desse detalhe maior, que além dos ônibus elétricos, né? E ônibus de andares e coisa e tal, tem mais dois, são dois... O mapa Science Side Valley, que é de 2019, melhorado, mais a expansão original, né? A extensão original do mapa e mais um outro mapa, que é esse da São Francisco. Então eu quero muito, galera, eu quero muito trazer esse game aqui. Eu acho que vai ser da hora esse Buzz Simulator 21, né? Já me pediram pra fazer o review, fazer um comentário sobre o The Buzz, né? The Buzz, que saiu da Aerosoft também, né? Cara, eu não tenho como fazer, porque ele saiu só pra PC, não saiu pra PS4, né? Então tem outras plataformas aí que tem inúmeros vídeos já aí. Mas infelizmente eu não tenho como trazer aí pra galera o The Buzz da Aerosoft, porque eu não posso falar porque eu não joguei, né, mano? Então a gente tem que falar dos jogos que a gente jogou, né? E continuando... Buzz Simulator 21 também oferecerá mais uma vez um modo multiplayer cooperativo, de modo que os jogadores serão capazes de dirigir as linhas de sua rede de rotas criadas por eles mesmos, com amigos e construir um império de transporte público em equipe. Muito legal essa parte do Buzz Simulator desde o 19 por 2021. Tem o modo cooperativo, o modo multiplayer, muito bacana, muito legal esse modo também. Tem muitos jogos da plataforma, por exemplo, Truck Drive e On The Road, que dá a questão de simulação, não oferece multiplayer e galera, não vão oferecer. Eu duvido muito que esses jogos vão oferecer plataforma multiplayer. E é isso aí então galera, espero que tenham gostado do papo de hoje, sobre essa anunciação aí do Buzz Simulator 21. Como eu falei, desculpe pelas imagens, não consegui muita coisa, mas como o pessoal da produtora do game já falou que futuramente vai divulgar novas imagens, a gente traz novas imagens aí também futuramente. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu likezão, se não é inscrito no canal se inscreve e deixa nos teus, nos meus comentários aí, deixa nos comentários aí a opinião de quem tá esperando o Buzz Simulator 21, o que que tá achando dessa novidade, desses novos modelos de onda, desse novo mapa aí que tá vindo aí, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo! Fui!